Hoje nós vamos dar continuação ao estudo dos gases, mais especificamente a teoria cinética dos gases, teoria essa que nos permitiu fazer uma interpretação microscópica da temperatura. Então agora a temperatura para nós é a energia contida no gás, a energia contida nos seus graus de liberdade, mais especificamente no caso que nós estamos tratando de um gás, que é praticamente pontual ainda, na sua energia cinética. E aí nós então evoluímos um pouquinho, colocamos interação entre os átomos, olhamos o átomo como uma esfera, e essa esfera então nos permitiu calcular, introduzir e calcular, algumas grandezas que são essenciais para a gente lidar com a teoria cinética dos gases. Deixa eu começar fazendo uma pequena revisão das coisas que nós vimos. e nós então começamos a enxergar o átomo como uma esfera, nós vimos que essa esfera, pela interação, pode ser representada por uma sessão de choque, então nós vimos que a interação de uma com a outra pode ser representada por uma sessão de choque, que é uma sessão de choque de interação, nós vimos que como consequência disso, ao soltarmos, ao acompanharmos o movimento de uma molécula num gás, é feito um percurso bastante segmentado, para ir de um ponto a outro, esse percurso é bastante segmentado, e essa segmentação advém do fato das colisões, das interações, então em cada um desses vértices, esse específico constituinte do nosso gás, ele acabou encontrando um outro, e através dessas colisões elásticas, a trajetória do átomo foi assim. E nós então conseguimos determinar qual é o caminho livre-médio, aprendemos que esse caminho livre-médio é uma grandeza importante, que vale 1 sobre esse sigma, que é uma grandeza, isso aqui é em área, a sessão de choque, nós aprendemos a caracterizar, vezes 1 sobre sigma, vezes a densidade do gás. Isso aqui me dá o caminho livre-médio, quer dizer, me dá, se eu somar todos esses segmentos e tirar a média, vai me dar esse caminho livre-médio. Também aprendemos que a taxa de colisão, quantas colisões esse sistema dá por unidade de tempo, que é o inverso do tempo médio entre colisões, é igual a densidade vezes a velocidade média, vezes a sessão de choque. Então nós aprendemos aqui algumas quantidades, que nos permite, agora, tentar aplicar isso, tentar calcular algumas propriedades interessantes dos gases. Eu quero salientar que isso aqui, que essas grandezas, elas todas têm a interpretação física, como eu estou dizendo, em especial a sessão de choque, ela tem a unidade diária, porque, como nós vimos, as interações, mesmo sendo o caso de esfera dura, quando uma dessas partículas passa através das outras, é como um disco. E todo mundo que estiver na sombra desse disco, no caminho determinado por esse disco, vai acabar interagindo com o corpo que nós estamos considerando, com a partícula inicial que nós estamos considerando. Então é assim que nós temos que ver. Mesmo nos casos onde a gente não tem esfera dura, mesmo nos casos onde você não tem uma partícula caracterizada como sendo uma esfera dura, aqui no caso da esfera dura, nós vimos que essa sessão de choque, ela é igual a π vezes o diâmetro ao quadrado, veja bem que não é exatamente a área de secção da partícula, é algo além disso. Mas nós vimos que, e eu deixei claro, que essa sessão de choque, ela vai poder ser calculada, ela vai poder ser utilizada, mesmo no caso onde nós não tenhamos esfera dura, como o tipo de interação entre essas partículas. Está certo? Bem, aí eu calculei para vocês esses exemplos numéricos, ou pelo menos mostrei qual é a ordem de grandeza dessas quantidades, e agora o que nós queremos fazer é aplicar isso, é calcular algumas propriedades interessantes dos gases, baseado nessas considerações da teoria cinética que nós fizemos. Então eu vou fazer, na verdade, três aplicações. Uma seria a dispersão de um feixe de partícula ao percorrer um meio, isso nós já calculamos em sala de aula, então eu só vou mostrar como que nós podemos extrair essas grandezas de um experimento desta natureza. Depois nós gostaríamos de calcular as propriedades de transporte de um gás. Propriedades de transporte significa a capacidade do gás em transmitir momento, isso normalmente vem de um coeficiente chamado viscosidade. Depois nós queremos ver o transporte de energia, essa é a capacidade de um gás em transportar o calor, se eu botar uma chapa quente aqui, qual é a capacidade dessa energia que está aqui, percorrer o sistema e atingir outras partes, a condutividade térmica é uma propriedade pela qual a energia se transfere, e finalmente o transporte de massa, que normalmente é chamado de difusão. E para fechar essas aplicações, nós gostaríamos de ver uma aplicação interessante da teoria cinética, que advém da existência, da temperatura, como conceito macroscópico para caracterizar a velocidade das partículas, e fazer o chamado efeito browniano. O efeito browniano é um efeito que teve uma importância muito grande na atomística em si, e tem até hoje, porque representa um acoplamento das partículas com um meio que flutua e assim por diante. Então nós queremos sim fazer uma exemplificação. Se houver tempo, nós estaremos começando a determinar a equação de estado de um gás, não ideal agora, um gás que apresenta interações. Muito bem, então vamos começar essas aplicações. A primeira aplicação que eu gostaria de fazer, e da qual eu já revisei um pouquinho, ou já deduzi para vocês em sala de aula, é a situação onde nós temos. Então aqui nós vamos ver o espalhamento, essa primeira aplicação será exatamente o espalhamento. Espalhamento de um fluxo de partícula. Então nós vimos que se aqui eu tiver um fluxo de partícula, isso significa um determinado número de partículas por unidade de área, por unidade de tempo, passando aqui, e a gente normalmente caracteriza como sendo uma intensidade que está passando por isso aqui. Agora, isso aí vai chegar e vai encontrar aqui na sua frente um alvo. Esse alvo tem partículas também, ele tem uma densidade N, está certo? E de partículas que não necessariamente precisam ser as mesmas partículas daqui, podem ser partículas diferentes. E isso aqui tem um certo tamanho que nós vamos chamar de uma certa espessura Z. Ao percorrer isso aqui, o que acontece? Quando vem uma partícula e ela encontra uma outra daqui, ela sofrerá um espalhamento. Uma outra aqui, talvez sofra um espalhamento reto assim, uma outra aqui, sofre um espalhamento assim. Então toda vez que uma partícula daqui encontrar uma partícula daqui, uma das partículas desse fluxo inicial é removida. Então a intensidade que sai do lado de cá é menor, ela é atenuada devido a esse fenômeno de interação que é o espalhamento, partículas vão para todos os lados. E nós pudemos, nós calculamos qual é, nós fizemos isso em classe, qual é a intensidade que sai após um fluxo de partículas percorrer uma certa espessura Z do alvo, nós calculamos como sendo I0, o que entra nessa face, vezes a exponencial de menos sigma vezes N vezes Z. Então sigma NZ é um coeficiente, um valor que caracteriza e nós deduzimos isso. Está certo? Normalmente isso aqui vale para muito... Agora, essas partículas aqui podem ser muitas coisas, inclusive fótons. Quando eu tenho um fluxo, uma intensidade, um feixe que tem uma determinada intensidade de luz e ela então interage com o alvo. Isso nós vamos ver, a determinação dessa sessão de choque para o caso da luz, nós vamos ver em maiores detalhes no tópico seguinte ao tópico de atomística aqui do nosso curso. Muito bem. Então, a pergunta é como que eu posso usar isso para determinar a sessão de choque entre essas partículas que fazem parte deste fluxo e as partículas do alvo. É fácil. Tendo isso, eu posso aqui escrever da mesma maneira. Eu posso escrever que I sobre I zero é igual a exponencial de menos sigma N vezes Z e, portanto, o logaritmo de I sobre I zero é igual a menos sigma N vezes Z. Então, a maneira de determinar a sigma é a seguinte. Eu meço, primeiro eu meço quem é a intensidade que sobrou após passar por uma espessura Z conhecida. Tá certo? Medindo isso, o logaritmo, se eu sei a densidade e sei Z, eu determino o sigma. É assim que a gente faz experimentos de espalhamento para determinar a sessão de choque. Então, a coisa toda fica reduzida a eu fazer um gráfico logaritmo da intensidade que passa pelo alvo normalizado pela intensidade incidente versus o tamanho quando eu conheço a densidade. Eu posso tanto variar a densidade como variar o caminho percorrido e isso vai me dar um gráfico, né? Se eu fizer um gráfico desse espalhamento, eu vou ter, vou fazer agora um gráfico desse espalhamento. Então, um gráfico desse espalhamento, a intensidade dividido pela intensidade que entrou, o logaritmo disso versus, por exemplo, a espessura do alvo vai me dar pontos. Esse gráfico do logaritmo vão me dar pontos que, obviamente, tudo aqui é positivo nessa quantidade. Então, vão me dar pontos que decaem, né? À medida que eu aumento, à medida que eu aumento a espessura do alvo, a intensidade diminui mais, portanto, o seu logaritmo também aqui, né? Então, eu tenho uma inclinação, uma reta de inclinação negativa, cujo coeficiente angular, esse coeficiente angular é exatamente sigma vezes a densidade aqui no caso. Então, determinando a tangente desse ângulo, a inclinação desse ângulo, né? Então, esse aqui é um ângulo cuja tangente vale, tangente menos um vale o sigma n. Então, eu determino a reta, meço o coeficiente angular dessa reta e, medindo o coeficiente angular da reta, eu sou capaz de determinar qual é a seção de choque. Então, existe um exemplo interessante que se faz que é determinar a seção de choque de raio-x com determinados tipos de matéria. Então, você pega uma laminazinha de alumínio ou uma laminazinha de chumbo ou uma laminazinha de madeira ou uma laminazinha de osso e eu tenho que determinar qual é a seção de choque do raio-x com esses com esses com esses materiais. O que que eu faço, então? Eu faço o seguinte, eu vou no laboratório, tá certo? Eu vou lá no laboratório, eu pego raio-x, jogo raio-x sobre uma plaquinha dessa e meço quanto foi a atenuação. Então, eu jogo, tiro a plaquinha, sem plaquinha, obviamente, a intensidade que eu meço com o detetor de raio-x é zero. Aí, eu coloco uma plaquinha de espessura E1, não, vamos chamar de Z1, de Z1. Aí, meço quanto atenuou. aí, eu dobro, ponho duas plaquinhas, ponho três plaquinhas, ponho quatro plaquinhas, ponho cinco plaquinhas e vou medindo a atenuação. Faço esse gráfico e tiro a seção de choque de interação do raio-x. Tá certo? Isso vale para qualquer tipo de interação onde é possível você quantificar a interação por uma seção de choque. Também posso pegar aqui um fluxo de partículas, posso jogar elétrons aqui em cima do metal. Isso aqui seriam películas metálicas e vendo o quanto sai do outro lado, eu sou capaz de determinar a seção de choque. Ou poderia ser neutrons interagindo com a matéria ou outra partícula que eu queira. Então, esse tipo de coisa vale para qualquer interação caracterizado por uma seção de choque. E é importante porque o conhecimento da seção de choque ele determina todas as propriedades do sistema como nós vamos ver. Seja através do caminho livre-médio, seja através da taxa de colisão e assim por diante. Muito bem. Dando continuidade a essa aplicação, eu queria calcular aqui a chamada efusão. A efusão de um gás é o seguinte fenômeno. Eu tenho aqui um gás contido num recipiente e tenho um orifício. Então, eu tenho um recipiente. Nesse recipiente tem gás a uma certa densidade N e a uma temperatura T e tem um orifício. O que acontece por esse orifício? Por esse orifício saem partículas. é o famoso buraquinho na bexiga ou na câmara de ar ou em qualquer lugar. Esse fenômeno aqui chama-se efusão. Então, efusão é essa saída de um gás que está contido num recipiente por um orifício pequeno. E usando a teoria dos gases aqui, nós podemos calcular qual é o fluxo de partículas que saem por esse orifício. quer dizer, quantas partículas por unidade de área por unidade de tempo emergem desse buraquinho. Então, eu vou fazer essa conta. Eu vou utilizar o fato que tem uma distribuição de velocidade aqui e vou fazer essa conta para vocês da efusão. Então, vamos começar. Esse é o sistema físico. Nós queremos saber o fluxo que sai, mas eu vou começar fazendo o seguinte. Eu vou imaginar aqui um pedaço da parede do meu recipiente pelo qual o gás irá escapar. Estou ampliando. E agora, eu terei aqui partículas vindo de todas as direções. Então, eu vou começar aqui, criando um eixo aqui e criando um ângulo. Então, eu vou criar um ângulo aqui que eu vou chamar de teta. Está certo? E as partículas estão caminhando aqui. As partículas estão caminhando. E a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Vou olhar num determinado ângulo. Vou olhar as partículas que estão saindo nesse determinado ângulo. Porque elas vêm de todos os lugares, claro. mas nós vamos nos fixar no momento. Pegar uma classe de partículas. Está certo? Pegar uma determinada classe de partícula que está emergindo aqui numa direção num determinado ângulo. Esse aqui é o orifício. Então, todas as partículas que estão aqui vão sair por aqui. Vamos imaginar que as partículas que eu vou considerar agora são aquelas que têm uma velocidade v e que eu vou olhar a efusão durante um certo intervalo de tempo Δt. Então, as partículas que vão sair daqui em Δt nessa configuração muito específica, está certo? Lembrando aqui θ, está dando para ver muito bem aí, mas aqui é um ângulo θ. As partículas que vão emergir são aquelas que estão caminhando nessa direção com a velocidade v e, portanto, são todas aquelas, isso aqui é um cilindro agora, o cilindro oblíquo, mas todas as partículas que estiverem contidas nesse cilindro oblíquo de comprimento Vt, é o VΔt, desculpa, irão emergir desse buraco. Lembre-se que aqui tem uma densidade n de partículas, está certo? Então, se eu considerar, eu posso escrever aqui, se eu considerar agora, quais são essas partículas, eu posso vir aqui e eu posso escrever para vocês quais são essas partículas que estão emergindo aqui com essa velocidade v. Bom, também eu vou dizer que esse orifício tem uma abertura A, está certo? Uma área A aqui, um orifício circular, por exemplo, de área A. então todas, em Δt, todas as partículas que estão caminhando nesse ângulo com essa velocidade que vão emergir são aquelas contidas nesse meu cilindro inclinado, né, de aresta V vezes Δt. Agora, quantas partículas tem aqui em condições de sair? Bem, nós aprendemos distribuição de velocidade, nós aprendemos que G de V, não é isso? G de V caracteriza as partículas que têm velocidade entre V e V mais DV, não é isso? Então, nós vamos resgatar essas partículas, né, e vamos dizer que o número de partículas com velocidade entre V e V mais DV que estão contidas nesse cilindro inclinado e que, portanto, irão emergir aqui com essa velocidade é igual a quem? Igual a distribuição de velocidade que nós já aprendemos vezes DV aqui D3V, né, porque nós estamos tratando da distribuição de velocidade aqui todas as velocidades vezes o volume vezes a densidade porque a densidade total vezes isso aqui me dá a contribuição de partículas da densidade total. Lembre-se que G de V DV D3V representa aqui a fração de partículas com uma determinada classe de velocidade que é que nós escolhemos como sendo V vezes o volume que aqui vai ser A vezes V vezes ΔT. eu vou ter que reescrever isso aqui então o número de partículas entre V e V mais DV que vão emergir aqui em ΔT é igual a densidade vezes o volume só para ficar mais claro aqui, né, e o volume é A vezes V vezes ΔT então a densidade vezes o volume mas não são todas as partículas contidas no volume que tem essa característica de velocidade então eu tenho que multiplicar pela distribuição GV D3V para dar né de todas aquelas que estão aqui que é a densidade vezes o volume com velocidade nesse intervalo são apenas essas certo ah, aqui eu esqueci que o volume não é A vezes VT é A vezes VT vezes o cosseno do ângulo né porque o cilindro aqui é inclinado é um cilindro assim né ele está inclinado não é isso por um ângulo teta aqui ele tem um ângulo de inclinação teta então o volume tem que ser multiplicado pelo cosseno do ângulo então tinha esquecido do cosseno do ângulo então nós temos aqui o número de partículas que vão emergir nesse específico ângulo teta tá certo muito bem portanto o fluxo total essa é a contribuição do fluxo o fluxo total é o número de partículas dividido por delta T que é igual a N A vezes delta T né porque o fluxo é o número de partículas por área por tempo então é a densidade vezes a velocidade vezes G de V D3V cosseno de teta essa é a contribuição do fluxo total das partículas nessa configuração específica agora pra eu saber isso é o fluxo que está numa determinada direção agora eu quero saber quais partículas com velocidade V tá certo vamos estar em qualquer direção aí eu tenho que lembrar que esse D3V é um volume espacial portanto o fluxo agora pode ser escrito como N que é a densidade vezes a velocidade vezes o G de V que nós já aprendemos vezes o elemento o seno de teta né D teta D fi vezes cosseno de teta aqui eu estou devendo eu peguei o ângulo do D3 o D3V agora é seno de teta D teta D fi vezes V quadrado então faltou aqui um V quadrado vezes um V quadrado D V no lugar do D3V eu simplesmente coloquei o D omega vezes V ao quadrado D V é isso que eu fiz né então esse é o fluxo agora quer dizer essa é a contribuição do fluxo para partículas numa classe de velocidade num determinado ângulo se eu quiser saber o fluxo total eu simplesmente venho aqui e integro tudo isso então é isso que nós vamos fazer nós vamos fazer uma integral de tudo isso então voltando aqui em cima eu vou pegar esse fluxo agora e vou calcular o fluxo total e esse fluxo total que normalmente nós chamamos do fi maiúsculo ele é igual a soma da contribuição de todas as classes de velocidade em todas as direções se eu quiser saber o fluxo total passando por aqui não me importa mais para que direção vai né todas as direções eu quero como eu quero todas as direções eu vou integrar isso aqui em todos os ângulos e como eu quero também o fluxo total independente da classe de velocidade eu vou somar também sobre todas as velocidades então obviamente a hora que eu fizer essa integração desse fluxo eu terei o fluxo total saindo por esse orifício caracterizando o fluxo que sai na infusão então eu vou fazer essa conta agora essa conta vai ser que o fluxo total que eu vou chamar de fi é igual a integral do fluxozinho aqui que eu apaguei mas nós sabemos que a integral as velocidades aqui da maneira que eu escrevi vão de zero a infinito porque eu usei coordenadas esféricas de v ao cubo lembre-se que tem um v ao cubo porque era um v que vinha do elemento do volume espacial e mais um v quadrado que vem da distribuição v dv vezes a integral agora essa é espacial a integral de zero a pi sobre 2 de seno de teta cosseno de teta de teta lembra que o cosseno veio do volume e o seno veio do elemento de volume no espaço de velocidade na distribuição espacial de velocidade vezes a integral de zero a 2 pi do ângulo fi que está por aqui de fi está certo que tem que continuar multiplicando vezes a densidade da partícula densidade de partículas que estavam lá né porque essa densidade de partícula ela é estava lá no início então nós pegamos a densidade total calculamos a fração que tinha determinadas características e dessa fração que tem certas características era a contribuição para uma classe de velocidade agora nós estamos somando todas as classes de velocidades muito bem observe que isso aqui é exatamente a definição da velocidade média a velocidade média está certo como isso já está normalizado a velocidade média é exatamente a velocidade vezes v quadrado g de v dv de zero infinito isso aqui já representa a fração então essa é a velocidade média das partículas em módulo e essa integral aqui é uma integral fácil de ser feita seno de teta cosseno de teta d teta é uma integral trivial e a integral de zero a dois pi de d fi é mais trivial ainda porque dá dois pi está certo você fazendo essa integral aqui você vai encontrar um quarto o número um quarto está certo então o fluxo de partículas que sai por aqui é exatamente um quarto da densidade total vezes a velocidade média das partículas esse é o fluxo total que advém da efusão de um gás por uma por um orifício colocado numa parede do recipiente que contém o gás obviamente que isso aqui vai me dar partículas não é isso isso aqui me dá quantas partículas por área por tempo sai desse sistema a densidade é o número de partículas por unidade de volume então vamos imaginar agora um exemplo vamos pegar uma bexiga encher a bexiga e fazer um furinho vamos imaginar que a bexiga tem uma densidade de 10 a 21 partículas por centímetro cúbico e que a velocidade média nas condições de temperatura é da ordem de 500 metros por segundo o que equivale a dizer que é 5 vou colocar assim só a ordem de grandeza 10 a 4 centímetros por segundo de velocidade isso equivale a dizer que o fluxo de partículas que saem do orifício que você criou é igual a 1 quarto vezes 10 a 21 vezes 10 a 4 que portanto é da ordem de 10 a 25 partículas por centímetro quadrado por segundo é muita partícula que sai porque você pensa que quando faz um furinho ali agora se você fez um furinho de 1 milímetro quadrado por exemplo a ordem de 1 milímetro de diâmetro então isso aqui vai ser isso aqui é 10 a menos é 10 a menos a área vai ser 10 a menos 2 centímetros então você multiplica aí você vai ter aí da ordem de 10 a 23 partículas por segundo que é um número razoável também eu assumi obviamente uma densidade grande de gás um vapor de água e de fato se você pegar uma panela de pressão nas condições se você condensar o vapor que sai aquele jato que sai você vai ver que você coleta ali várias gramas de água rapidamente um mol de água seria 18 gramas tá certo e seria 6 vezes 10 a 23 partículas então a quantidade que sai relativamente grande muito bem então nós vimos aqui a aplicação da efusão então se alguém te perguntar o que é a efusão você sabe que é o fato é a saída das partículas se você tiver um ambiente um recipiente onde contém um gás que tem uma certa pressão maior do que o externo então as partículas obviamente aqui nós deixamos a efusão acontecer uma expansão no vácuo não tinha nenhuma partícula aqui porque se você tiver um outro meio obviamente as duas coisas acontecem e para você saber o balanço total tem que levar em conta o quanto entra também a efusão ela vale para os gases aqui essa fórmula que nós deduzimos ela é válida para os gases porque eu tive que assumir uma determinada distribuição isotrópica de velocidades então toda toda a direção aqui contribui igualmente quando você tem um líquido aí já não é assim né todo mundo sabe que quando você faz um furo num tambor a água não sai para todos os lados espirrando ela sai num feixe por quê? porque ali é um fluxo diferente daquele das moléculas do gás e também não é chamado efusão né bom a efusão tem aplicações das mais distintas inclusive para você descobrir porque nós podemos expressar como nós temos a densidade vezes a velocidade média nós podemos expressar se você se lembrar que a pressão é igual a densidade vezes kt então no lugar da densidade eu posso colocar a pressão dividido por kt tá certo? e se eu fizer isso e lembrar que a velocidade média ela é praticamente a menos de um fator numérico pequeno a raiz quadrada de 2 kt sobre a massa da partícula eu posso expressar o fluxo total como função da pressão que eu tenho e da temperatura que eu tenho portanto essa a efusão né o fluxo da efusão vai ser na ordem aí de um quarto da pressão dividido pela raiz quadrada da temperatura vezes 1 sobre a raiz quadrada 2 sobre a raiz quadrada da massa no caso mas eu posso expressar em termos de pressão etc tá certo? se eu tiver a densidade constante obviamente quem vai depender é a temperatura a temperatura que vai através da velocidade média claro que a pressão e a temperatura aqui se for um recipiente fechado onde eu não tenho controle independente eles também estarão conectados mas eu posso expressar né o que eu quero mostrar é que é possível expressar o fluxo de partículas que emergem de um orifício que é a efusão através da pressão do recipiente se a temperatura for fixa então a velocidade média é fixa aqui no nosso contexto e de tal maneira que você pode expressar em termos da pressão muito bem terminada essa aplicação eu gostaria de passar para algumas outras aplicações e nós vamos então agora numa segunda aplicação ver as propriedades de transporte de um gás então nós queremos ver as propriedades de transporte de um gás por propriedade de transporte eu quero dizer como que o gás é capaz de transportar certas quantidades físicas como é o caso de energia então o transporte de energia é o nosso nossa primeira aplicação então eu vou eu tenho um gás tá certo aqui existe um gás eu coloquei aqui o sistema a uma temperatura T1 e aqui o sistema está a uma temperatura T2 e aqui tem gás o que que vai acontecer é o seguinte vai acontecer que se T1 é maior do que T2 vai haver um certo fluxo de energia uma certa quantidade de energia vai passar do local mais quente para o local mais frio e a maneira a taxa esse fluxo de energia depende das características do meio entre os dois se não houver nenhuma partícula então esse transporte via partículas não é por radiação esquece essa parte esse transporte via partícula não vai acontecer esse é o princípio da garrafa térmica eu faço o vácuo entre a parte interna e a parte externa de tal maneira tirar as moléculas impedindo que elas possam transportar calor então calor energia vai passar dessa forma como que isso acontece bem acontece que aqui existe uma superfície que está a uma certa temperatura portanto as moléculas que interagirem nessa superfície vão entrar em equilíbrio com essa superfície está certo então elas adquirem a velocidade compatível com aquela temperatura aí elas começam a encontrar as outras partículas do meio através do processo de colisão porque afinal elas tem uma sessão de choque agora e através disso elas começam a transferir a energia para as outras partículas até chegar aqui onde elas então terão energia maior do que aquela compatível com a temperatura T2 aí elas dão energia esse é o famoso é a famosa condução térmica que é o primeiro fenômeno de transporte que nós estamos vendo então nós estamos lidando da condução térmica de um gás e a condução térmica acontece da seguinte maneira o gás vem aqui buscar energia cinética e através de trocas de energia entre os seus colegas vai chegar até a outra superfície é assim que acontece o transporte de energia num gás e nós queremos estudar esse transporte de energia existe uma equação que é uma equação que diz assim o fluxo de energia que vai de um lado para outro é igual a menos uma constante que é chamada constante de condutividade térmica e depende das características do sistema vezes o gradiente de temperatura essa equação que governa o fluxo energia por unidade de área por unidade de tempo fluxo indo de um lado para outro então você vê que quando eu tenho alta condutividade não é? eu terei um alto fluxo quando eu tenho um alto gradiente eu terei um alto fluxo e o fluxo aumenta com o gradiente com a diferença de temperatura entre as duas partes e também com a condutividade se a condutividade é zero se isso aqui é um sistema isolante térmico isso é zero não é? mas o gás não é isolante térmico eu garanto para vocês e o nosso papel aqui é determinar Kt nós queremos calcular o coeficiente de transporte de energia que é caracterizado para um sistema pela condutividade térmica Kt então essa é a conta que nós vamos fazer agora é utilizar a nossa teoria cinética para calcular a condutividade térmica de um sistema constituído por um gás então nós estamos só para lembrar lidando agora com condução de calor do gás e como eu já escrevi o fluxo que passa eu estou tratando mais ou menos o sistema unidimensional se fosse tridimensional aqui seria o vetor e aqui seria o gradiente de temperatura então eu tenho aqui a condutividade térmica vezes dt dx não vamos confundir a condutividade térmica com a constante de Boltzmann por favor eu vou tentar desenhar ela um pouco diferente para que a gente não tenha problema então eu agora vou pegar e vou analisar não é essa esse problema olhando um gás ao longo de um ao longo de um certo de uma certa direção eu tenho um gás esse gás tem uma temperatura tem uma densidade as partículas desse gás interagem segundo uma sessão de choque aqui tem um gás a uma certa densidade você já não tem dúvida na sua cabeça que isso aqui deve depender da densidade porque se não tiver gás não tem condução térmica se tiver muito gás tem muita condução térmica e eu vou imaginar agora o seguinte eu vou imaginar uma camada do meu gás isso aqui que eu estou desenhando é uma camada fictícia eu garanto para vocês que existe um gradiente de temperatura tá certo então estou assumindo que já existe um gradiente de temperatura ao longo dessa direção que eu vou chamar x e agora eu vou eu quero olhar duas camadas desse gás e quero ver peguei duas camadas e lembre que eu falei quando nós introduzimos o conceito de é sessão de choque do caminho livre-médio o caminho livre-médio é praticamente o tamanho no qual o átomo percorre sem conhecer os outros ele é o livre ele é livre naquele tamanho então se vai haver se ocorrerá transferência de energia entre átomos que estão aqui para átomos que estão aqui essa distância tem que ser da ordem do caminho livre-médio só que esse é um gastroidimensional eu estou olhando a transferência de energia em uma dimensão mas não é um gás unidimensional é um gás cujas partículas estão indo para todas as direções inclusive nessa direção na outra então vou chamar eu peguei aqui uma camada desse gás fictícia na posição x e vou pegar uma camada fictícia numa direção que está distante da outra por um por uma componente por uma projeção do caminho livre-médio então se isso aqui é o caminho livre-médio isso vezes o cosseno de teta seria o meu caminho livre-médio médio na direção x tá certo então eu chamei de lx aqui para você saber que não é o caminho livre-médio mas é a projeção disso ao longo da direção que eu estou considerando a transferência de energia então aqui tem um gás tudo isso aqui é um gás e está ocorrendo transferência de energia então eu estou fazendo essa conta bom eu vou imaginar que aqui nessa posição o meu gás tem uma energia u1 aqui o meu gás tem uma energia u2 obviamente que nós sabemos que energia aqui é energia cinética não tem outra forma para o meu gás aqui eu vou dizer que o gás está a uma temperatura t1 e aqui eu vou dizer que ele está a uma temperatura t2 tá certo obviamente o que é importante é que existe entre essas duas camadas uma variação de temperatura uma está mais quente que a outra à medida que eu vou de x para x mais lx existe uma variação de temperatura e é isso que caracteriza um certo fluxo de energia então nós estamos olhando esse fluxo de energia e agora eu quero calcular esse fluxo de energia tá certo e para calcular esse fluxo de energia eu tenho que ver qual é a quantidade de energia que vai ser levada de um lado para outro tá certo então eu vou imaginar que está havendo um fluxo de energia daqui para cá quanto de energia foi transportado de um lado para outro bem obviamente que num gás a maneira de transportar energia é transportando átomos eu tenho quem carrega energia no gás é a massa porque a energia a única forma que ela tem é energia cinética então eu tenho que daqui sair uma quantidade de gás e ir para cá e a quantidade de energia que vai ser transferida de um lugar para outro que eu vou chamar de delta Q é igual a quantidade de massa que vai de um lugar para outro tá certo vezes a capacidade térmica do gás vezes o gradiente de temperatura essa é a quantidade de energia que foi transportada essa fórmula aqui é a fórmula que diz que para um gás variar de delta T a temperatura a massa vezes o calor específico vezes delta T é a quantidade de energia envolvida então estou assumindo isso aqui né e essa quantidade de massa aqui que é o que nós vamos calcular agora tá certo então essa é a quantidade de energia que foi transportada caso haja uma diferença de temperatura aqui e assim por diante muito bem quem que é essa quantidade de massa se as partículas tem uma certa velocidade aqui então a quantidade transportada a quantidade transportada quantidade de energia transportada em delta T eu vou imaginar que aqui tem uma área de secção também A é independente disso mas então a quantidade de energia vai ser A vezes Vx delta T porque isso dá mais ou menos o volume que saiu daqui e veio até aqui tá certo é o volume que saiu daqui e veio até aqui em delta T vezes a densidade de partículas vezes a massa de cada partícula densidade é inúmero tanto a densidade vezes a massa é a quantidade de massa tudo isso vezes Cv delta T é a quantidade de energia transferida de um ponto a outro ponto todo mundo tá me acompanhando eu espero quantidade de calor transferido é a quantidade de massa capaz de ser transferida de um lado a outro vezes o calor específico vezes delta T muito bem a quantidade de calor dividida pela área dividida pelo tempo é o que nós chamamos de fluxo de energia quando a de energia por área por tempo é o fluxo que é esse cara J tá certo então eu vou passar dividindo A e delta T para determinar que J então dessa expressão aqui eu posso escrever que J é igual que é delta Q sobre A delta T é igual a Vx vezes N vezes M vezes delta T vezes o calor específico que você vê certo porque eu passei dividindo o A e o delta T para cá então passando o A e o delta T dividindo isso passa a ser chamado de fluxo e esse fluxo como eu havia escrito ali é igual tá certo então agora eu vou apagar tudo para criar um pouquinho de espaço e vou escrever que o fluxo que eu tenho não vermelho escreveu com azulzinho o fluxo é igual a velocidade X vezes N vezes M vezes CV vezes delta T essa é a quantidade de energia por unidade de área por unidade de tempo que é transportada daqui se aqui existia um delta T agora quem que é o delta T o delta T entre esse ponto e esse é exatamente o LX vezes um gradiente de temperatura né aliás se eu imaginar que aqui é mais frio que aqui para poder ter o fluxo de energia dessa maneira então é menos então agora eu combino isso escrevendo que J que é o fluxo é igual a menos N vezes a massa da partícula vezes o calor específico vezes VX aliás eu peguei uma componente de velocidade VX das partículas pelo amor de Deus peguei uma componente de velocidade vezes LX vezes DT DX tá certo? onde esse LX é uma componente do caminho livre-médio das partículas nesse sistema então se eu fizer uma comparação dessa expressão que é a lei de condutividade térmica com essa expressão eu vejo que a condutividade térmica desse gás tem que ser igual a N densidade vezes a massa da partícula vezes calor específico vezes VX LX mas aqui é 1 VX LX obviamente eu tenho que ir lá e pegar o valor médio dessa grandeza pra ter a média de tudo então eu vi eu tenho agora uma expressão que depende das características do sistema o calor específico depende do gás tipo de gás a massa a densidade eu vou colocar eu tenho que calcular quem que é esse VX LX médio então agora eu tenho que calcular isso só vou guardar aqui o que me interessa agora é essa expressão da condutividade tá certo e eu tenho só escrever aqui em cima que nós obtivemos que a condutividade térmica desse gás é a sua densidade vezes a massa das partículas isso aqui é a densidade mástica vezes o seu calor específico vezes o valor médio dessa quantidade que é o produto da velocidade por LX LX é o L cosseno de teta e o VX é igual a quem o VX obviamente é o V cosseno de teta também lembre-se que eu determinei um eixo e aí esse gás aqui imagine que ele está andando aí numa certa eu tenho componentes andando em qualquer direção que eu vou chamar de teta e eu tenho que agora fazer a média ok LX vezes VX médio com esse traço em cima significa médio é exatamente igual a integral em todos os ângulos de L cosseno de teta vezes V cosseno de teta vezes G de V de 3V que é V quadrado seno de teta de teta dF e eu tenho que fazer essa integral sobre todas as velocidades e sobre todos os ângulos tá certo? obviamente que a integral em velocidade opa faltou um dV a integral de velocidade já sai você vai ver que isso vai dar exatamente a integral das velocidades de V ao cubo G de V dV vezes a integral o L é uma constante só depende da densidade não é isso? da seção de choque tá aqui né? no L tá a seção de choque vezes cosseno ao quadrado seno de teta de teta de fi e aqui claro que vai de zero a pi sobre dois e de zero a dois pi certo? por fi bom isso aqui é a definição da velocidade média essa é velocidade média e essa conta aqui você faça também que é fácil de ser feita e vai dar um terço opa está saindo no meu vídeo então essa quantidade aqui é a velocidade média e essa conta aqui é fácil de ser feita dá um terço portanto esse cara aqui é um terço de L vezes a velocidade média então esse cara que apareceu na minha conta lá porque eu tenho que olhar a condutividade numa única direção é exatamente um terço do caminho livre-médio vezes a velocidade média então a condutividade térmica do gás é igual a um terço vezes a sua densidade massica vezes a capacidade o calor específico a volume constante né está imaginando o volume constante vezes o caminho livre-médio vezes a velocidade média essa é a condutividade térmica de um gás a condutividade térmica depende do gás que tipo de gás eu tenho depende de quanto de gás eu tenho depende da interação entre as partículas que é o caminho livre-médio e depende da temperatura através da velocidade média então utilizando a teoria cinética nós calculamos né uma expressão para a condutividade térmica de um gás então agora se eu der um gás aqui pra você que tem uma densidade e você sabe qual é o calor específico você é capaz de calcular ah eu dou também a interação porque agora lembre-se que L é igual a 1 sobre N sigma né se você colocar aqui você vai falar bom o número cancela mas não se esqueça que o calor específico é uma quantidade que vai depender aí né o calor específico vai depender das condições do gás tá certo muito bem então cancela a densidade mas ainda depende de alguma maneira da densidade sim muito bem então nós com esse cálculo nós calculamos a primeira quantidade de transporte de um gás que é a sua condutividade térmica condutividade térmica ela tem dimensão de energia vezes comprimento dividido por grau kelvin por área por tempo aqui é para compensar o gradiente mas área e comprimento obviamente você sabe que vai dar exatamente energia comprimento tempo então é quanto de energia por grau né você consegue conduzir por unidade de comprimento em cada instante de tempo essa é a interpretação aí do coeficiente de condutividade térmica de um gás eu vou deixar dessa maneira eu poderia vir aqui e calcular o coeficiente o calor específico o gás e expressar isso em termos de quantidades mais fáceis né inclusive a velocidade média pode ser expressa em termos de temperatura mas o que eu quero deixar claro por que eu estou calculando isso é porque depende da interação entre as partículas a capacidade de um gás em conduzir calor depende da interação entre as partículas tá certo eu necessito a interação entre as partículas para ser capaz de realizar essa condução térmica essa transferência de energia de camadas de um gás para outras camadas de um gás muito bem então essa é o primeiro coeficiente o primeiro fenômeno de transporte que a gente está analisando e obviamente depois eu vou pedir numa lista de exercício para você expressar essas coisas em termos de quantidades mais fundamentais porque aqui eu poderia fazer expressar a capacidade o calor específico em termos também de densidade e etc porque a gente é capaz de fazer isso mas eu não quero nesse momento fazer o modelinho embora eu já tenha feito para vocês um modelinho utilizando a interpretação da temperatura e da energia de quanto a energia quando eu aumento a temperatura quanto que eu aumento a energia então você sabe que a variação da energia com a temperatura é exatamente o calor específico bom o segundo fenômeno de transporte que eu quero mostrar é a chamada viscosidade então a segunda coisa é a viscosidade eu quero agora calcular a viscosidade de um gás como que eu noto a viscosidade bom quando você está na beira da calçada passa um carro você sente aquela forcinha tentando levar os seus cabelos aquilo advém devido ao momento transferido do carro que está andando para o gás que está em contato com ele e foi sendo transferido até chegar a você aí chegou em você ele quer transferir momento muitas vezes o que ele consegue fazer é levantar o cabelinho mas isso é um fenômeno que advém dessa capacidade de transferir momento que portanto é caracterizado por um coeficiente de transporte que é a chamada viscosidade e eu vou só para lembrar os primórdios lá do nosso curso de física 1 e 2 eu vou redefinir aqui para vocês a viscosidade então eu vou tomar aqui um gás no qual eu coloquei duas chapas que tem uma certa área tá certo então eu tenho duas chapas paralelas existe um gás entre elas eu vou pegar aqui nessa placa de cima vou fazer uma força vou dar ela uma velocidade tá certo e obviamente como seguindo o exemplo que a gente viu do carro que tenta arrastar quando ele passa ele tenta arrastar o que traz essa placa se deslocando nesse gás vai tentar arrastar essa placa de baixo para evitar que essa placa de baixo se arraste eu vou dizer que eu tenho que fazer aqui uma força tal essa força tal é a força que eu tenho que fazer por unidade diária claro que se a placa é maior tem uma força maior menorzinha menor né é mais fácil segurar no vento é mais fácil segurar uma plaquinha do que um papagaio uma coisa enorme muito bem então essa força aqui é quanto eu tenho que fazer por unidade diária para segurar se ela se essa tal é quanto eu tenho que fazer de força para evitar que essa placa se arraste para mantê-la em repouso isso significa que essa força é o poder de transmissão de momento da força de cima para baixo quando eu tenho que fazer uma força grande para segurar essa de baixo significa que a de cima se deslocando com essa velocidade tem um poder muito grande em deslocar de baixo e assim por diante e esse poder está relacionado com o poder de transmitir momento entre as camadas de gás que está entre as duas placas e essa capacidade é caracterizada por um coeficiente que é chamado coeficiente de viscosidade a gente escreve aqui uma equação dizendo que essa força aqui por unidade diária é igual a um coeficiente deixa eu ver se eu estou adotando a mesma letra senão vai virar uma caca estou adotando a mesma letra vezes dvdy obviamente eu estou aqui dizendo que eu tenho aqui um eixo y se eu pegar aqui ao meio da placa isso aqui vai ser o x isso vai ser o y então essa força aqui está na direção x mas a variação de velocidade está na direção y está certo essa equação aqui é chamada segunda lei de newton para viscosidade e ela é caracterizada ela caracteriza de alguma forma o poder de uma variação de velocidade acima dessa placa arrastar a placa se não existir viscosidade eu não tenho que fazer força nenhuma porque não tem ninguém que vai fazer essa placa ser arrastada é necessário existir viscosidade para que essa placa de baixo queira e possa ser arrastada e portanto faz sentido você calcular qual é a força contrária qual é a força de equilíbrio que você tem que fazer para segurar isso então para determinar o coeficiente de viscosidade eu tenho que de alguma forma calcular a capacidade do sistema em transmitir velocidade se eu botar uma placa aqui se deslocando com a velocidade v eu quero saber o seguinte como que as camadas de gás entre elas vão adquirir velocidade porque é essa capacidade que vai determinar o quanto eu vou tentar arrastar de baixo é o gradiente na direção perpendicular a tendência de arraste que vai determinar isso então eu preciso fazer essa conta agora a conta que eu quero fazer é a conta que envolve esse tipo de coisa muito bem então definida a viscosidade eu vou imaginar agora que eu tenho um gás eu vou imaginar que eu tenho um gás aqui no meu sistema vou pegar duas camadas fictícias desse gás uma que está aqui embaixo e uma que está lá em cima eu vou imaginar um gás fictício entre essas duas placas é um gás claro que tem interação entre esse gás vou imaginar uma camada desse gás que por acaso pode estar se deslocando com velocidade v de x e uma que está ali em cima que está se deslocando com v de x mais delta v de x então eu tenho no gás duas camadas deslocando com velocidades diferentes e obviamente como eu sei que tem que transferir velocidade de uma para outra senão elas não vão conseguir ter velocidade diferente eu vou dizer que elas estão espaçadas por uma distância que é a projeção do caminho livre-médio na direção y agora aqui eu vou ter que imaginar que essa direção aqui é y e que essa direção é x óbvio porque eu estou lidando agora com a variação da velocidade x ao longo da direção y tá certo botar um pouquinho mais para cá aqui para ficar visível o eixo então aqui a direção x que direção y então duas camadas fictícias de gás e eles têm velocidades diferentes é porque está havendo transferência de momento de um para outro e obviamente nós vamos agora olhar quanto de momento é transferido e qual é a força que está sendo feita aqui para qual é a força que isso aqui acaba sentindo nessa transferência de momento acho que eu não preciso nem representar aqui no momento então vamos começar a fazer a conta essas partículas estão zanzando aqui em cima elas têm uma velocidade um pouco maior do que a de baixo isso significa que partículas que vierem de cima para baixo estarão trazendo momento para cá não é verdade partículas que vierem de cima para baixo estarão trazendo momento para baixo quanto de momento o meu sistema está trazendo de cima para baixo bom é óbvio que quanto ele está trazendo de momento é qual é a massa total capaz de ser transferida de cima para baixo vezes delta vx que essa é a diferença aqui já tinha vx se eu tiver massa vindo as partículas através desse movimento desordenado delas virão da camada superior para a camada de baixo e quando elas vierem elas têm um dx maior então para eu manter aqui eu teria eventualmente que fazer uma força senão eles vão adquirir aquela velocidade tá certo então quanto de momento é porque esse sistema é capaz de transferir da camada de cima para baixo é exatamente quanto de partícula vem de cima para baixo quanto de massa vem vezes a diferença de velocidade entre elas quem é essa massa bom se eu tenho uma densidade se aqui tem uma certa área fictícia a não vai nunca depender da área mas se aqui tem uma área o gás tem uma densidade n cada partícula tem uma massa m então essa é a densidade de massa se eu multiplicar pela área a pela velocidade y das partículas veja bem eu estou lidando com o deslocamento na direção x mas para as partículas trazerem momento de lá para cá elas tem que ter uma componente y de velocidade óbvio então a quantidade de momento que é transferido de lá para cá num determinado tempo delta t é a área vezes vy vezes a densidade isso é a quantidade de massa total que vai se transferir naturalmente de lá para cá vezes o delta vx me dá o momento total transferido entenderam ou não porque aqui a ideia é o seguinte eu tenho que toda hora estar imaginando que o gás é composto sim de partículas com esse movimento aleatório e parte delas está vindo para cá a parte delas está indo para lá também não se preocupe porque quando eu faço a projeção e faço a média eu estou levando isso em conta tá certo quando eu faço isso eu já estou levando isso em conta muito bem então essa é a quantidade de momento transferida que eu vou escrever novamente lembre-se que a é a área da fictícia aqui da minha camada então agora eu vou pegar isso aqui tá certo já escrevi você tem que visualizar aí essas duas camadas na sua mente né mas caso você não esteja visualizando nós temos uma camada aqui uma outra camada aqui essa tem vx essa tem vx mais delta vx essa tem vx e para haver transferência de momento de uma para outra partículas tem que viajar com velocidade vy e vir para cá então nós chegamos à conclusão que o momento que é capaz de ser transferido em delta t eu também imaginei que isso aqui tem uma área de superfície a nessas minhas camadas fictícias e as minhas camadas fictícias estão separados de uma distância que corresponde ao caminho livre-médio projetado na direção y e esse é o mínimo que eu posso pegar porque as partículas não colidem em distâncias menores do que isso então não adianta eu pegar essas camadas separadas por um dy porque eu sei que em dy elas não trocam informação e eu sei que as velocidades aqui tem vx mais delta vx e aqui tem que ter vx então tem que ter uma distância mínima que permita as partículas desse gás trocar informação através de colisões esse delta px então é igual a densidade em número vezes a densidade em massa vezes a área vezes vy vezes delta t vezes delta vx certo? certinho? isso pode ser escrito como a densidade em massa vezes a área vezes vy vezes delta t e no lugar de delta vx eu vou colocar o ly vezes dvx y presta atenção na sutileza é ao longo de y então eu multipliquei o tamanho que separa as as camadas que eu tomei vezes o gradiente de velocidade de x naquela direção porque afinal é delta vx lembra-se é delta vx que é a variação de velocidade entre uma camada e outra esse é o momento transferido se eu quiser a força que eu tenho que fazer para evitar essa transferência de momento então isso é menos delta vx dividido por a dividido por delta t força por unidade de área o delta p por delta t é força por unidade de área e isso é igual basta você colocar aqui no lugar do delta vx isso aqui então isso é igual a menos n vezes m vezes a vezes não a eu já cancelei cancelei o a cancelei o delta t vezes v y l y d v x d y claro que eu tratei de um certo valor mas se eu quiser levar em conta todos eu teria que fazer aquela média espacial etc que nem eu fiz para o vx mas o gás é isotrópico então o valor médio de v y l y médio é exatamente um terço da velocidade média do gás vezes o caminho livre médio então eu tenho aqui no meu sistema que porque o tal é igual a nm menos nm vezes um terço de v médio vezes o caminho livre médio vezes dvx dy dv y essa é a força que eu tenho que fazer para balancear o arraste causado por isso que entrou o sinal negativo e se eu comparar isso com menos a viscosidade vezes dv y dv x dy então comparando essa equação que eu escrevi com a equação da viscosidade eu tiro o coeficiente de viscosidade e o coeficiente de viscosidade de um gás é a sua densidade massica dividido por 3 vezes vl vezes o caminho livre médio vezes a velocidade média tá certo isso é a viscosidade de um gás então dado que você tem um gás com uma certa densidade constituído de partículas de uma certa massa e as partículas interagindo através de uma certa sessão de choque sigma sem te lembrar que L é igual a 1 sobre n sigma você pode substituir aqui e deixar isso aqui em termos essencialmente da interação bom esse é o coeficiente de viscosidade que é o segundo fenômeno de transporte que a gente calculou e agora eu gostaria de calcular mais um fenômeno de transporte que é a difusão então calculado a viscosidade nós vamos agora calcular a difusão coeficiente de difusão o que é a difusão difusão é essa capacidade do sistema em pegar uma massa que está num certo num certo local e distribuir pelo espaço isso é difusão então imagine que eu tenho o gás aqui o ar e eu pego e coloco uma outra espécie de gás aqui num determinado local essa outra espécie vai ter que preencher junto com o gás da sala depois de um certo tempo então a massa vai ser sair desse local e ir para todo lugar isso é caracterizado pela chamada difusão tá certo e a difusão ela tem associada a ela um também o fluxo de massa isso aqui é J eu também estou chamando de J mas é o fluxo de massa ele é igual ao coeficiente de difusão vezes o gradiente da densidade e porque é massa que vai ser distribuída ou partículas não importa isso aqui é chamado transporte de massa isso é um fenômeno de transporte que caracteriza o transporte de massa essa é a equação da difusão e agora nós queremos obviamente calcular pegar um gás fictício que tem uma certa temperatura fixa uma certa densidade e calcular o coeficiente de difusão desse gás é isso que nós queremos fazer aqui nessa aplicação então novamente para não perder o hábito eu vou imaginar um gás aqui hipotético e vou imaginar duas localidades desse gás vou imaginar um eixo então vou pegar um eixo aqui que eu vou chamar de eixo X e vou dizer que aqui em um determinado ponto que eu vou chamar de ponto X o gás tem uma densidade que eu vou chamar de NX aqui eu posso trabalhar em número como em massa está certo? vai variar as unidades aqui do meu se eu estou vendo difusão em número ou se eu estou vendo difusão em massa aí eu vou pegar um outro ponto que está distante do meu de uma quantidade LX que novamente vamos lembrar é a projeção do gás projeção do livre caminho médio aqui na direção X aqui eu tenho um N de X mais LX e se essas densidades são diferentes caracteriza a existência de um gradiente está certo? então é possível que haja houve transporte de massa havendo gradiente aí eu sou capaz de calcular qual é o coeficiente de difusão se eu avaliar qual é o fluxo total de partículas indo de um lado para o outro está certo? então eu estou imaginando que aqui tem um fluxo estou pegando na direção X né? óbvio que todas as minhas coisas aqui são modelos unidimensionais a minha temperatura está fixa isso é importante porque eu não vou variar a temperatura aqui a temperatura está fixa isso garante que a velocidade média das partículas aqui e aqui são iguais porque a minha distribuição de velocidade diz isso que quando a temperatura é fixa a velocidade média das partículas é fixa então a velocidade média das partículas aqui e aqui são iguais tá certo? porque eu estou fixando a temperatura a temperatura não está variando porque se a temperatura a variar, eu tenho que levar em conta o transporte de energia, e eu não quero, eu quero me fixar ao transporte de massa, ou ao transporte de número de partículas aqui, se você preferir. Muito bem, então agora eu vou pegar e vou calcular, obviamente que essas partículas estão zanzando para todos os lados, e nessa aqui existe um fluxo de partícula partindo dessa direção, como existe um fluxo de partícula partindo daquela direção. Aqui também tem um fluxo de partícula partindo dessa direção, e tem um fluxo de partícula nessa direção. O fluxo total que eu estou vendo nessa região aqui, está certo? Então o fluxo total de partículas, que é partículas por unidade de área por unidade de tempo. passando nessa região, lembre-se, se a gente lembrar lá da mecânica de fluidos, o fluxo é sempre a densidade vezes a velocidade, está certo? Aqui seria número por unidade de área por unidade de tempo, se eu usar a densidade. Se eu quiser a densidade mástica, se eu quiser massa por unidade, eu multiplico pela massa da partícula, não tem problema, está certo? Então isso não é o que vai mudar o cálculo do coeficiente nosso. Muito bem, então veja bem, nessa interface eu tenho um fluxo que é nx vezes vx, imaginando que a partícula tem aqui uma velocidade vx. Esse é o número, é o fluxo entrando. Do lado de cá, se eu pegar o fluxo contrário, ele vai ser igual a menos nx mais lx vezes o mesmo vx. Isso aqui pode ser escrito como seno. Então o que eu fiz? É, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, só para ficar claro, se eu pegar, se eu disser que aqui tem uma densidade maior do que aqui, se eu disser que esse cara é maior do que esse, não é, vai significar o seguinte, o fluxo que vem vindo daqui e o fluxo que vai indo daqui, então eu peguei, eu pulei, o fluxo que vai indo daqui é o nx vx, o fluxo que vem vindo daqui é o menos n de x, se esse cara é maior do que esse, significa que tem matéria sendo transportada para cá. Se esse cara é maior do que aquele, significa que tem matéria sendo transportada para cá. Então isso aqui é o fluxo resultante, tá certo? Esse aqui é o fluxo resultante. Se esse termo é igual a esse, não há transporte de matéria. Se esse é maior, matéria está vindo para cá. Se esse é maior, matéria está vindo para cá. Tá certo? Então isso pode ser escrito agora como menos a componente de velocidade vx vezes n de x menos n de x, aqui é, desculpa, eu botei o menos para fora, então isso aqui é n de x mais lx menos n de x. Esse é o fluxo resultante. Se eu imaginar que tem uma diferença de densidade, se não tiver diferença de densidade, isso aqui vai a zero, óbvio. E isso aqui é igual a menos vx. Isso aqui eu posso escrever como sendo lx vezes dn de x. A variação da densidade vezes a distância entre os pontos que eu considerei. E o fluxo médio, obviamente, o fluxo médio é menos vx, lx médio dn de x. Onde eu estou levando agora tudo o que pode acontecer aí em termos de velocidade, variação de velocidade e variação do livre caminho médio. Certo? Se eu comparar essa expressão com essa, eu vejo que o coeficiente de difusão é simplesmente o coeficiente de difusão, comparando, o coeficiente de difusão de um gás é simplesmente menos vx, lx médio, que como nós já vimos, é um terço da velocidade média, desculpa, não tenho menos, né, o coeficiente não tem menos, menos está na equação, vezes o livre caminho médio. Então, um terço da velocidade média vezes o livre caminho médio é o coeficiente de difusão. É a capacidade do sistema em transportar matéria de um ponto a outro. que é o terceiro coeficiente que caracteriza fenômenos de transporte, que é o transporte em massa. Então, você vê que todos os coeficientes que nós calculamos dependem da interação, né, e dependem da cinética, da teoria cinética dos gases através de valores médios, aqui no caso, do valor médio da velocidade. É obviamente que o coeficiente de difusão aumenta com a temperatura. Se você botar uma temperatura maior, a velocidade média das partículas vai ser maior, o caminho livre médio não muda, portanto, você acaba tendo uma variação maior do coeficiente de difusão que advém dessa lei de difusão, que é chamada lei de Fick. Nós não estamos aqui elaborando muito essas equações, eu só coloquei equação para você saber que existe essa equação da difusão. Não é tão difícil assim de ser deduzida, e ela caracteriza a capacidade de matéria se transportar na presença de um gradiente. Quando houver um gradiente, quando tiver mais matéria aqui do que aqui, há um transporte. E esse transporte é caracterizado pela difusão, e é caracterizado por essa equação de difusão, que é chamada equação de Fick, mas esse nome, no momento, não é importante para nós. Muito bem. Então, o que nós fizemos até agora foi utilizar a teoria cinética dos gases, então nós pegamos a teoria cinética dos gases, e com essa teoria cinética nós calculamos, ou explicamos, né, três fenômenos de transporte, que é o transporte de energia, que é o transporte de momento, e que é o transporte de massa. O transporte de energia é normalmente referido como condução térmica. O transporte de momento é normalmente referido como viscosidade. E o transporte de massa é normalmente referido como fenômeno da difusão. Então, nós utilizamos, o que nós fizemos aqui? Foi fazer uma aplicação da teoria cinética. Conhecendo a teoria cinética, nós somos capazes de saber calcular qual é a velocidade média, e nós somos capazes de calcular o caminho livre-médio. O cálculo dessas grandezas, mais determinadas características do sistema, como é o caso da densidade, o caso do calor específico, permite que a gente calcule, a partir de primeiros princípios, coeficientes que regem fenômenos extremamente importantes na natureza e na vida e em qualquer lugar, que são os chamados fenômenos de transporte. Eu acho que essa é uma aplicação importante, não é a única, é uma aplicação importante, mas tem muitas outras. E eu vou concluir essa aula dizendo para vocês que na próxima aula nós vamos utilizar agora um pouco disso tudo para calcular o movimento browniano, que não foi possível fazer nessa aula, e partir para a lei, a equação de estado dos gases reais. Agora nós temos que verificar como que pressão é alterada, é quando você tem, como o compromisso de pressão e número e temperatura é alterado, quando você tem interação entre as partículas, e nós não vamos ali nos limitar apenas à interação do tipo esfera dura, nós vamos imaginar uma interação mais realística, que é uma interação que funciona não apenas num ponto, a uma distância média, mas que funciona a longas distâncias, e também a curtas distâncias. Até lá.